Fala pessoal seja bem vindo a mais uma vez ao canal clinicando é isso aí e hoje eu vou aqui fazer mais um vídeo para playlist né para playlist momento para reflexão tá eu acho importante esse esse tema porque esse tema não nesse tipo de espaço que a gente tem aqui porque permite que a gente faça algumas em passe algumas informações para vocês baseado em algumas pseudo informações ou desinformações que a gente tem na internet a faz muito tempo que eu guardo uma até algum material cerca de quatro gigas de vídeos de palestras né de uma pessoa que eu que eu me inspiro muito para fazer esses vídeos e essa pessoa eu tinha guardado tanto material quatro gigas que um dia eu falei para quê quer saber não vou perder meu tempo de ficar falando dessa desses tipos de informa desinformações dessa pessoa né aí eu desencanei apaguei ah enxugar gelo para que faz uns vídeos ninguém vê depois ainda não compartilha e as pessoas ainda continuam recebendo vídeos fake news vídeos desinformativos e muito maior do que eu consigo produzir aí não sei porque hoje eu falei ah não eu vi revi um vídeo aí que eu já tinha guardado falei não isso aqui eu vou falar é uma pérola dessa pessoa que me inspira quem é que me inspira o médico lair ribeiro é uma pessoa que muitas pessoas conhecem é um médico que hoje ele se diz nutrólogo né que que é um nutrólogo né o médico que faz aí um um cardápio personalizado para você de alimentação visão do bem-estar né diminuindo envelhecimento ou retardando envelhecimento as degenerações do corpo humano então é precisa tomar muito cuidado com essa área porque tem nutrólogos sérios e nutrólogos que seguem a linha da pseudociência né onde partem aí de certos conhecimentos científicos mas na hora de concluir aí com um tratamento ou na hora de concluir uma ideia pecam né falaciosamente então eu vim aqui não para ficar falando dele mas para falar o que ele disse no caso nosso aqui da odontologia sobre tratamento de canal essa não aguentei é sério gente eu tenho tanto vídeo dele tinha né mas eu tô pensando em pegar alguns que tem a ver pelo menos com a nossa área mas porque a nossa área o que é saúde bucal então eu vou falar um pouquinho do que ele disse sobre o tratamento de canal que ele foi ele é contra né ele ele vai mostrar os argumentos dele porque que o tratamento de canal faz mal para o organismo né e ele não recomenda o tratamento de canal né e aí ele vai citar a fonte né então vou fazer esse vídeo um react né de dele falando isso e é isso vamos ver o que 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 como é que ele fala e que a gente tem para comentar em cima disso então vou passar para vocês aqui a beleza então vamos lá soltando vídeo hein aí vem as infecções infecções dentárias destrói mitocôndrias através do tioetris gliotoxinas e mercúrio então aqui está o tratamento de um canal aqui está o pai do tratamento do pai da endodontia no mundo desculpa pessoal forçou hein quer dizer que o george meining ele é o pai da odontologia o pai do canal da endodontia no mundo ah vá forçar assim no raio que eu parta ele não ele não é meu pai dos dentistas o pai da endodontia não ele não é mas o que que ele está fazendo aqui ele já começa a tentar dar credibilidade para o argumento que essa pessoa esse autor vai falar que é contra o canal então ele já vai botando aí vendendo o passe do cara olha esse aqui é o pai é o que criou a endodontia vai escutando o nome dele ele é vivo ainda ele chama-se George Manning que foi o cara que fundou a associação de especialistas em tratamento de canal meu Deus ele é o fundador de uma associação nossa quanta credibilidade ele deve ter por isso não gente quanta credibilidade científica esse homem deve estar armazenado não pessoal para ser fundador de uma organização é fundador de uma organização no mínimo você precisa ter um certo dinheiro uns certos contatos para você criar uma associação qualquer um pode criar não é aquele que é o mais esperto o mais inteligente o mais dotado de títulos de pós-graduação não não é então vamos baixar um pouco aí a bola meu amigo vamos lá e ele agora escreve um livro chamado Root Canal Cover Up ele agora escreve esse livro o Lair Ribeiro está em 2015 aproximadamente segundo esse vídeo aqui 2015 sabe de quando que é esse livro? de 1994 então olha que diferença quantas décadas aí quase duas então assim tem muitos anos de diferença entre o que o cara produziu em 1994 para 2015 e 2016 é mais ou menos a idade desse vídeo então ele não é recente mas vamos lá o escândalo do tratamento de canal e além de tudo traduziu errado não é Root Canal significa canal né da raiz Cover Up significa algo que foi escondido então ele vai mostrar ele vai revelar sobre o tratamento de canal é alguma coisa que a ciência deve ter escondido né então ele agora vai mostrar para a sociedade os verdadeiros problemas do canal né do tratamento de canal mostrando que muitos daqueles pacientes que tem o canal tratado continuam tendo um foco infeccioso crônico e agora no final da vida dele ele que propôs tudo isso ele virou o contrário ele está combatendo o tratamento de canal entendeu isso aí é uma polêmica muito grande quem sou eu para entrar nisso não sou médico não sou dentista realmente é uma polêmica porque na verdade é polêmica entre as pessoas que acreditam nisso porque nós profissionais da área da saúde da odontologia sabemos que essa afirmação é totalmente falsa né se você pegar a casuística das pessoas que trataram o canal e esses dentes não tiveram reinfecções é muito enorme muito grande agora a tendente é que quando se trata o canal pode ser que haja uma reinfecção ali pode ser assim como qualquer lugar do corpo né mas não é o tratamento de canal o culpado o problema é que a pessoa tinha uma infecção dentro do dente e precisou usar um recurso terapêutico que é o tratamento de canal e é como ele diz cara ele é médico ele nunca fez uma restauração na vida nunca fez um tratamento de canal e está querendo falar sobre isso está querendo ainda pegar essa linha que ele segue pessoas que falam pensam igual a ele que acreditam esse cara na verdade o autor desse livro ele foi dentista especialista em canal durante uns anos uns 20 anos se eu não me engano e depois ela virou esse cara começou a falar só sobre nutrologia e depois falou sobre degeneração física foi para esse lado do envelhecimento da teoria que o Lair Ribeiro segue então assim ele não é o pai dos dentistas não é um conhecedor exímio nunca chegou a ficar dando aula de endodontia para as pessoas nunca fez pesquisa séria aqui ele fala que ele fez uma pesquisinha mas não é a ciência não reconheceu por quê? porque ele não seguiu os protocolos necessários para produzir esses artigos na revista científica verdadeira que seria a revista científica que a gente chama de respeitada por quê? porque ele não seguiu os protocolos da ciência aí ele quer deduzir uma coisa que ele já fez de um jeito diferente que não tem toda aquela sequência da metodologia do estudo científico e aí quer dizer que isso daí é um artigo reconhecido não é tanto é que ele está enterrado lá desde 94 e só o Lair Ribeiro para realmente voltar com esse assunto à tona para polemizar a ciência e dizer que ele o Lair Ribeiro acaba dando essa impressão que ele balança as bases da medicina porque ele tem conhecimentos maiores conhecimentos mais profundos e ele questiona a ciência questiona a prática da médica ou seja ele foge da ciência então acaba praticando pseudociência e a pseudociência é difícil o diagnóstico porque ela mistura a ciência dados científicos com conclusões absurdas que não são científicas então isso que é a pseudociência e aí é o que ele está praticando mas o que eu posso te dizer da literatura e do que eu venho acompanhando inclusive nos congressos médicos americanos eu estou agora indo para Las Vegas no congresso mundial de anti-envelhecimento tem dentista lá falando sobre isso estão convidando os dentistas para vir falar engraçado por que não tem dentista que trata canal também para falar sobre os sucessos do tratamento de canal e que é um tratamento efetivo seguro e promissor por que ele só pega médicos ou dentistas que falam a mesma linguinha a mesma filosofia de que tratamento de canal não é bom mas isso parece ser um problema muito sério eu recomendo que você compre esse livro o canal cover up George Manning que é o cara que inventou isso é o próprio pai da criança que agora está rejeitando a criança é o próprio pai que inventou a endodontia e o tratamento de canal que está rejeitando não é pai de nada disso daí eu acho que é muito certo se viesse qualquer outro não teria tanto valor quanto o cara que inventou isso ele mesmo chegar à conclusão que não ele foi para a Alemanha fez os estudos lá fizeram aquele estudo que eu falei para vocês pega do dente de siso que vai ser extraído abre ele faz o tratamento de canal de um lado não faz do outro deixa três meses tira leva para fazer cultura e aquele dente que tinha feito canal está todo infectado em que circunstâncias desse dente foi tratado como ele foi tratado você já viu que ele foi tirado da boca do paciente o tratamento de canal para quem não conhece você tem que abrir a coroa do dente ou aumentar de acordo com a carie que já estava lá ou não você aumenta o próprio alta rotação que tem aquela broca diamantada você acaba destruindo o esmalte em volta para ganhar acesso ao canal depois você usa outras brocas para você conseguir alargar o canal e limpar ao mesmo tempo e dar um formato mais regular para ele lá dentro depois você injeta substâncias antisséticas desinfetando o canal e as nossas substâncias antisséticas uma delas é o hipoclorito que é usado para desinfetar superfícies está todo mundo falando na época do covid utilize álcool gel utilize candida que desinfeta superfícies então claro que devido às proporções da concentração do hipoclorito a gente usa também isso dentro do dente tem outras substâncias também que a gente usa para deixar toda a dentina regular livre de bactérias depois a gente sela com um cone estéreo de gutapercha ele sela cimenta esse cone ali deixando o canal maciço não oco e ali você elimina todos os focos de infecção pode ser que dependendo da técnica que você usou ou alguma desatenção de repente no próprio manuseio do instrumento pode ser que você ali acabou não tirando toda a bactéria ou inseriu bactérias novas mas isso é muito raro não é a regra de quem segue um tratamento de canal normal padrão e a gente sempre usou as limas para limpar o canal por dentro para fazer a limpeza mecânica depois a gente usa substâncias químicas para desinfetar para depois fechar o canal hoje você nem precisa muito das limas você já tem outras técnicas com um tipo de motorzinho diferente que já é uma lima que já vai limpando tudo no mesmo momento é muito mais seguro muito mais rápido quanto mais rápido for o tratamento menos chance tem de entrar bactéria dentro então hoje o tratamento é cada vez mais seguro com o passar dos anos agora me desculpe senhor Lair Ribeiro você está pegando uma referência de uma pessoa de 1.994 e dizendo que isso que ela falou lá atrás que não foi publicado em revistas científicas sérias você está dizendo que isso vale até hoje aquele conhecimento gente o que mudou a profissão o que mudou a ciência os tipos de materiais empregados o tipo de técnica empregado nós estamos em 2020 isso tudo mudou para melhor cada vez mais seguro cada vez mais eficiente e você vai me querer apoiar num livro que foi citado ali naquela época que nem é cientificamente comprovado você quer dizer que aquilo é o que vale para hoje em dia sinto muito isso é uma baita falácia isso daí é errado raciocínio é errado você só se baseou em uma ou outra literatura está errado para você fazer ciência você precisa de mais literatura e literatura desculpe mas literatura recente pelo menos de 5 anos para cá agora se você só olha literatura das medicinas alternativas ou outras que não são cientificamente comprovadas você quer dizer que aquilo é referência não você vai ter que pegar várias literaturas científicas ou pelo menos não desde que você consiga conflitar as ideias então isso daí que você está fazendo pegando um falácia por autoridade você está dando muita importância para esse autor colocando ele lá em cima no pedestal da endodontia e usando isso como argumento que aquele livro que ele fez é o que está valendo não é sinto muito mas está bem errado apesar de clinicamente não parecer bom é isso então ele já falou nesse trecho desse vídeo você percebe que não teve argumento científico realmente ele usou um argumento por autoridade num livro que ele leu uma literatura e eu quero dizer o seguinte o Larry Ribeiro ele me inspira por quê? porque eu ouço esse absurdo e me dá uma inquietação a minha mulher diz até que pra que você vai falar disso pra que você vai escrever daquilo eu não sei mas é uma inquietação científica que me que me move entendeu fazer um vídeo desse dá um trabalhinho pra fazer mas por que que eu faço eu sei que eu não vou ganhar dinheiro com isso eu não vou atingir milhões de pessoas como ele atinge porque é mais gostoso ouvir o que ele fala do que a área da ciência fala mas eu não sei é alguma coisa que me move eu fico inquieto eu fico inconformado com essas essas afirmações que ele faz essa desinformação que ele faz e se eu for fazer aqui série pérolas de Lair Ribeiro tem um monte que ele vai usando ciência com pseudociência e vai tem outros vídeos que ele fala sobre filtro solar que ele diz que o filtro solar que nós temos aí 90% deles não serve pra nada porque não bloqueia só bloqueia UVB né e não bloqueia UVA ele comenta alguma coisa assim então ele fala então não adianta nada só piora se você usar filtro solar depois talvez até ache esse vídeo porque eu acho que é importante também pra nossa área porque eu vejo muito pessoa que não usa protetor labial nenhum né e ela começa a ter câncer de lábio por causa da radiação tanto é porque é o lábio inferior que é o mais acometido tá porque ele tá mais exposto ao sol então a gente sabe que pessoas que usam protetor solar tem uma melhor qualidade de lábio e maior proteção contra o sol mas ele diz nos vídeos dele sobre o fator de proteção solar que isso daí é uma bobagem que isso daí então isso tudo mexe me deixa inconformado por isso que hoje a hora que ele falou de endodontista que o tratamento de canal é prejudicial que é preferível extrair o dente eu acho isso um absurdo e pior que tem pessoas pacientes que perguntam isso pra gente teve gente que já perguntou sobre isso teve gente que já perguntou sobre filtro solar pro lábio que eu recomendo falando que o Lair Ribeiro recomendou que não serve pra nada e aí a pessoa deixa de usar e aparece um câncer de lábio aí já aconteceu e aí eu quero perguntar o que eu faço com esse paciente mando pro doutor Lair Ribeiro tratar o câncer dele do lábio capaz de ele vir com plantinhas pra tratar o câncer de lábio dele sei lá o que ele vai fazer então assim é muito irresponsabilidade ele fazer afirmações dessa incentivando as pessoas a não usar os filtros de proteção solar só que depois a pessoa aparece a lesão e ele não se responsabiliza ele vai falar eu nunca falei pra essa pessoa não usar filtro solar eu só falei de forma geral eu só orientei aí ele começa saindo pela né ou seja dá vontade de falar agora todos os pacientes com problema que ele mandou o cara não tratar canal não usar filtro solar dá vontade de falar então vai agora pro Lair Ribeiro vê o que ele tem pra falar vê o que ele tem pra fazer né é isso pessoal se você entendeu o que eu falei se você concordou compartilha se você é profissional ou gosta de ciência escreva um comentário sobre isso deixa o seu parecer aí sobre o tratamento de canal se é bom ou se não é e divulgue se inscreva no canal clinicando só isso pessoal queria agradecer a presença que vocês tenham assistido esse vídeo e até o próximo muito obrigado e até lá e aí